E aí, meu rio! Vou levando a alegria, junto com a rua Amor Dia de festa, salve a floresta Hoje tem banho de flor Hoje o dia está lindo O sol da noite despertou Canta o amigo, toca o tambor Toda floresta com dor Dentro de mim a esperança Quero aprender a voar Este é meu sonho, desde criança Venha comigo, levanta Que é hora de encontrar o céu A gente se ama E a vida é um papo de nós